Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um gole da divina vontade à minha alma Faz com que todas as minhas ações Sejam feitas sobre teus olhos maternais Divina vontade, reina na minha vontade Vamos a mais um trecho do Livro do Céu Do dia 25 de outubro de 1906 A graça é leve para quem a recebe É fogo para aqueles que não a recebem Continuando o meu estado habitual Me vi fora de mim E parecia que havia pessoas que queriam me crucificar E enquanto eles me estendiam Sobre a cruz vi nosso Senhor Dentro de mim E quando me estiquei Ele se estendeu de modo Que em minhas mãos estavam as mãos dele E o prego passou pelas minhas E suas mãos Para que o que eu sofri Sofresse a ele Foi tanta dor Foi tanta dor que aquelas unhas Espetadas nos deram Que eu sentia que estava morrendo Mas com dor se é morrer Junto com Jesus Eu só temia não morrer Agora quando eles estavam prestes A crucificar meus pés Jesus É como se eu Tivesse escapado de dentro E estivesse diante de mim E meus sofrimentos tomavam formas de luz E se colocavam diante do Senhor Como um ato de adoração E depois me disse Minha filha Minha graça para quem a recebe É luz Está longe É alimento É força É alívio É para quem não o recebe Assim como não encontra luz E sente o caminho que falta sobre os pés Com jejum e sem força Mas se transforma em fogo O castigo E castigo Ao dizer isso Um raio de luz Saiu de sua mão E desceu sobre as criaturas E esta luz Para os que permaneceram Leves E para os que Dissiparam Mas sim Isto é sim Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Né Vamos refletir Este trecho A graça é leve Para quem a recebe E fogo Para aqueles Que não a recebe Então Para quem recebe A graça é leve Né Para quem Para quem aceita Tudo Na divina vontade Tudo que vem É graça Né E para quem não recebe É fogo Para aquelas Que não recebem Né Continuando Do meu estado Habitual E sofresse a ele Foi tanta dor Que aquelas Unhas Espetadas Nos deram Que eu sentia Que eu estava Morrendo Mas com dor Se é morrer Junto com Jesus É maravilhoso É maravilhoso Ontem eu passei Por essa fase Sabe Ontem Quando Jesus Me moldou Quando Jesus Usou a Aline Para me corrigir Mais uma vez Eu me senti Morrendo E morri Realmente Mas renasci Para a graça Porque Em nenhum momento Em nenhum momento Nem Nem por um instante Eu duvidei Que aquilo era Jesus Né Que eu precisava Passar por aquilo Para poder Renascer Né Que eu precisava Abrir mão Do meu eu Né Da minha vontade Do que eu Queria fazer Mas o que Jesus Quer que eu faça Né E o que Jesus Quer que eu faça É os vídeos Então A graça Para quem recebe É leve Né Mas para quem Para quem muitas vezes Revida uma correção De Jesus Não aceita Né Porque tudo Ele faz Por amor Então É fogo Que nos consome Quantas vezes Eu sofri Sofri muito Porque Jesus Sempre teve algo Para mim E eu sempre Sem querer ouvir Né E graças a Deus Que Ele sempre Usa meios Né Para poder Não deixar Que eu me perca Então Fica claro Para a gente Né Que a graça Para quem recebe É leve Agora Para quem não recebe Para quem não aceita A graça de Deus É fogo Né Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade É ando É ando É ando É ando É ando